Fala aí galera, tá tudo? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo standards nessa temporada 31, e continuar aqui fazendo o nosso sacerdote, nosso ressurrect priest, deixa eu ligar aqui, se você ainda não viu a parte 1, assiste da primeira vez, a primeira parte 1, e vamos lá, vamos ver se a gente continua dando para o gasto, o sacerdote vai ficar assim, não tá rolando, sacerdote vai dar para o gasto, e só lembrando aí, novamente, que os sob efeito de drogas, no caso remédio, olha que o pessoal acredite, remédio são drogas também, enfim, aqui né, da amnésia, distúrbio de atenção, não sei o que, sono, irritabilidade, tem um montão de coisa aí, e o sono hoje está mais presente, todo mundo em pé, peraí, é xamã, é Erico, segurar acho que nada não, segurar só o mouse encavado, xamã, putz, botei um só para jogar contra controle, não era bem querer, eu quase segurei o Barnes, a verdade é essa, que já era uma criatura boa para fazer, mas eu fiquei na expectativa de pegar o Mestre de Espada Caída e o Resurrect, a verdade foi essa, opa, agora eu já posso matar esse totem, melhor não, então esse turno a gente não faz nada, se tivesse Mestre de Espada Caída era aqui mesmo, puf, caía, caída, não é caído Erico, às vezes fica trocando o nome do negócio, não deixa para lá, é ferido, mas eu chamo de caído, e o cara vai ficar fazendo um totem, e a gente vai ficar nesse jogo chato, olha ele aí, para tomar o Rex, olha ele aí, para tomar o Rex, certeza, que vai virar sapo esse negócio, vai, sempre toma, problema dos matchup, é que o espada caído, caído não, ferido, sempre toma, já bota essa arma aqui, 3, 6, 9, para desocupar um pouco a mão, não vou bater não, porque aí depois pega o totem de cura e cura e a gente fica a ver na vez, e dá um clique nervoso aqui, que é outro efeito também da estúbre de, você fica com a mão meio louca, de vez em quando você dá um movimento involuntário, esse clique louco, ok, está tudo muito grande né, tudo muito grande, tem círculo de cura, tem, então essa borda a gente assopra, eu tô pensando em ter feito coin e ter usado o poder dela, tu guarda na coin, não sei para que, hoje, uma história trágica e terrível, de pé o power, é, estava sonhando que ela ia ficar viva né, no mundo perfeito ela ficaria viva, mas não estamos nesse mundo perfeito, posso deixar isso vivo? eu posso mandar isso aqui, matar tudo, aqui a gente termina de matar assim, mas posso matar isso depois também, porra, veio o sapo, o sapo, feels bad man, veio o sapo em vez de ela, era 50%, né, agora maior chance do sapo, que já vai morrer duas vezes, agora o sapo está na frente, foi bom não ter mandado isso no ponto de turma, a gente leva mais coisa agora, dois sapos mortos, um alcanar e isso, tá, até 50%, ainda bem que não veio um toto de cura para ele ganhar uma carta de graça ali, ele vai ganhar uma aqui né, e agora, faço esse ressurrect? ou espero mais coisas morrerem? acho que vou esperar mais coisas morrerem né, porque esse sapo está com 50%, vê o sapo de novo, como é que eu fico, a cara que eu era que fica né, a cara que eu fico não é das melhores, então, sepultar, pronto, tem que morrer já mais um bicho para, para a cota, o problema é ele virar sapo, provocar, então, e aí, 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 porque, e aí, e aí, e aí, e aí, é você botar isso, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Quer dizer Puta que pariu Era 60% de não vir o sapo 60% de não vir o sapo Sapo, filho Pelo menos aqui ele segura 3 de dano Agora veio o bagulho Também não queria você Sepultei pra poder fazer a play ali Estamos num jogo horrível E os sapos ainda ficam vindo Já morreu Agora eu não consigo mais acertar nada sem ser sapo Eu já desisti Qualquer coisa que eu acertar vai ser sapo Sapo Stone Certeza que vai ser sapo Stone Agora o negócio Já foram 3 sapos Foi o primeiro Quando ele voltou, 3 sapos E 3 não sapos Esse aqui é transformar em sapo também Fire Elementor? Não, mandou o negócio de volta Ok Vamos ver o que se opara Claro que eu posso fazer isso Barra 1 provocar Onde fazer isso com teu toque pé ao pau É que a Lighting Storm Cara, para de falar Não fala Porra é, você falou? Por que você abriu essa boca? Ah, ainda tomou 4 no roll Tinha de ter 3 ou 4 4, double 4 Double 4 Double 4 Double 4 para ele conseguir fazer isso Porque se tivesse tomado 3 Não acontecia isso Tá ficando difícil Uma carta conta 3 Não Pum 4 sapos mortos E ainda gastei para curar ele Se não tivesse gastado Não me preocupassei Eu tinha 50% de não ser sapo 50% não Pouco mais Agora era de sapo Tem muito sapo nessa vida Do barra 9 Top 10 Que bom Vamos lá Uma carta para cada um Vários totem do outro lado Duas agora Mas vai ser o Ressurrect Não funciona Porque só os trazem sapos Também não tem mais Ah, ainda tem um ressuscitado deck Se uma das vezes que eu ressuscitado Não viesse um sapo Eu já estava à frente nesse jogo Era uma só Não todas Fiesse sapo 50% Perdi 60% Perdi 40% Perdi Perdi De 50% Perdi De 60% Perdi De 40% 50% Logo início Quer ver o sapo A outra Fora 60 A meu favor De não ver o sapo Veio o sapo E outra Agora era de 40% Acho Um Quarenta e poucos Por cento De não vim E veio também O sapo Mas essa aqui eu tinha que fazer Para botar alguma na borde Então O que ele está pensando Tanto Caiu Opa Caiu 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 Passa tudo Estão merecendo aí Que esse sapo todo aí Cara Sapo Stone O que você está jogando Sapo Stone Matando os totes Ok Gosta muito tempo Silvana Bom Agora Não tem mais sapo Essa Silvana Não vira sapo Mesmo Que o cara Volte Estou jogando Como se ela tivesse aí Em qualquer momento Não estou Jogando Tem gente Que começa a esmorcar Aí o cara É a volta A Silvana Vai esmorcar Dificultar Ainda mais Matar a Silvana Vamos lá O cara Está tendo Agora ele saiu De ver Vai morrer Ok A vitória É a vitória É a sequência Para mim Ó Ó Depois desse sapo Todo Desse coisa Toda Vou nem Reclamar Vou nem Falar O cara caiu 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 Saiu Foi mijar Peraí Quantas partidas Foram isso? Essa foi a primeira É a primeira Tem 15 minutos A minha cabeça É Mesmo que tenha sido a primeira Não dá Já tem 15 minutos De partida Eu tenho que terminar Qualquer coisa Se eu não tiver feito Outra Eu tento gravar Vou botar no bônus Ou botar qualquer coisa Tem 15 minutos Vou ficar aqui Eternamente Vamos Vamos O nosso Resurrect Priest Aqui Ali está Como falei Fui encaixando Algumas coisas E botei um roubo Eu tinha dois roubos de pensamento Que era para Ajudar contra os Controles da vida Mas eu estava tendo problema A gente comprava muito Ele no início Contra os agros E eu queria botar mais uma coisa Contra o agro Aí eu estava na dúvida Eu botava um Pyromancer Uma punição sagrada E botei a punição sagrada Para não correr o risco De ficar ressuscitando Pyromancer E atrapalhar o jogo Mas O sapo já atrapalha Pyromancer Também atrapalha Às vezes te atrapalha no início Ou às vezes te ajuda A limpar muito a borde Mas eu prefiro Então botar uma punição E o resto da lista O que tem mais diferença Isso aqui É a lendária de pobre Mas muito bom Se esbarra oito provocar Quando ele volta Então no Resurrect É uma beleza Hag Quando vem no bar Também E volta É uma coisa linda E eu acho que o resto Não tem muito o que comentar Da lista É meio que padrãozão Às vezes o pessoal joga Ou não com Silvanas E tal Mas o resto Eu acho que tudo tem que ter As perda caído Os bichos O resto Tudo tem Uma listagem normal Ah, pode variar A cura séria Para ter 0, 1 ou 2 Uma hora Pelo menos roda com uma Eu estou rodando com duas Também para segurar a água Bom galera Então esse vídeo Vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar Os próximos vídeos De Hefton E dos outros jogos Do canal Não se esqueça De deixar seu gostei No vídeo Deixar seu comentário Seu favorito Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dá o like Nessa fanpage No Facebook O link está aqui embaixo Na descrição Você clica para subir mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais Aqui no canal Para você ficar podendo Tudo Coloca por aqui Aqui embaixo Na descrição Também tem A linha de redes sociais Facebook Twitter Instagram Tem várias playlists Tem a playlist As aventuras completas Com a normal Do ofício Classe heroico Tem as tavernas Completas Tem a playlist Abertura de pacotes Centenas de pacotes Sendo abertos E tem meu guia De rapstone Rapstone guia É minha série Para iniciantes Que eu vou desde o tutorial Explicando passo a passo Para você aprender A jogar rapstone Então se você está começando Ou tem um amigo Que você quer Que quer começar a jogar Passe essa playlist Para ele E agora Você clica aí No nomezinho do canal Dá uma visitada Na aula do canal Para você ver lá Todas as playlists Rapstone Clica lá E mostrar mais Para ver todas Porque eu boto Tudo separadinho E você tem bastante Conteúdo para assistir E também Rolando mais a página Você vai ver os jogos Antigos Que eu fazia no canal Tá ok Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui Vamos lá Ok Que Eluna me dê forças Eluna me dê forças Não 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 Segura só o paz Esse aqui é o oro control E vai ter aquela partida De um milhão de anos Aí eu vou me arrepender De ter tirado Eu tinha Minha lista Eu estava com Dois roubos de pensamentos Eu tirei um Para ter mais Algum recurso Contra a água Eu botei uma Punição sagrada Eu estava Na verdade Estava dando dúvida Para o manse E a punição Eu falei Para o manse Eu vou comprar No início Vou até ressuscitar ele Então botar a punição Que ajuda A matar as tretas iniciais E o cara E o cara não joga Ok Nada vai Nada vai Nada vai Nada vai Ah meu filho Já estamos de Sacerdote contra o oro Tu vai demorar isso Nesses turnos aí E não tem jogo Meu filho Assim não dá Saudação Do caralho Vai tomar Ai 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 que está irritado É uns efeitos Também do remédio Aí fica um pouco Mais irritado Está lá Que aumenta A irritabilidade Estou nervoso Comigo Porra Ok Achei justo Achei justo Achei muito justo Achei muito justo Eu achei muito justo Só faltava comprar outro Resurrect Aqui Chega até a pensar E curar isso aqui Para ele não conseguir matar Porque se eu comprar Outro Resurrect Para garantir Que é Viohag De novo E é um dragon Vai executar 14 de vida Entrega-te A escuridão Se eu fosse esmor Já dava 5 na cara Achei assim Para você ficar esperto Pior que eu não tenho Palavra da dor Feels bad Pega esse negócio Para mim E se não Eu vou ter que gastar Isso aqui Aqui Qual é a vontade De Ilana? Eu queria esmorcar ele Vocês estão sentindo A minha vontade De esmorcar ele Isso aqui Isso aqui é vontade De esmorcar Fala a verdade Que eu queria dar o dano E quero manter isso Para continuar dando dano Quero dar dano Quero acabar logo O resto não está colaborando com o raio O resto da mão Só esse aqui Colabora com o raio Não sei se ele tiver um Que dá um de dano a borde Vai usar Eu tenho o poder Tá Isso aí A gente tem como remover Armadura Agora Você veio? Porra Porra Não dá Mais cinco Então quase matando Quatro Ele vai a doze Que ele deve fazer a arma Então ele tem cinco Dez Falta dois de dano E agora E agora Minha lâmina Tá com sede Pela mãe da vida Droga Não fiz antes Agora não vou poder Dar os cinco De dano na cara dele Não fiz antes Agora não tem Cinco de dano Na cara dele Ok Tem que sepultar Esse negócio Ou bota Isso aqui Se eu botar Isso aqui Ele bate Bate Mata Vai tomar seis Fica com três De vida Então vou sepultar Isso Que interessante Que interessante Tá A gente mata assim É Eu acho que a nossa ideia De desmorcar ele Falhou um pouco Hein, galera Ainda bem que eu comprei Isso E eu perdi A cornaia Antes de dar tempo De meter cinco Na cara dele Quer dizer Tive a chance De botar Mas eu Que não Você quer fazer Quando for matar Dragão Que mais você tem aí Segundo executar Muito obrigado Então isso aqui Não sai Por executar Só na Pancada Porra Comprei outra Cura dessa Ser barra oito Que não pode ser Executado Já que ele não tem Mais Então é só Na pancada E isso A gente não queria Comprar A gente quer Comprar muito Contra a Contar com a Naida mesmo Fazer a festa Double dragon Double dragon Joguei muito Que que é isso? Ok Ok Está quase Morto Morcar Impressionante Pronto Se vira aí Se vira aí Se vira aí Batida para 3 Beijo Brilhante 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 Brilhante